Praça Dirceu de Castro Fontoura, aqui na Unipe, aqui no Jardim Santa Cruz. Hoje é 3 de dezembro de 2022, nós estamos nas ruas. Bem, nós colocamos os ATIs, nós colocamos a parte... Estamos colocando o Playground novo, que é o mais caro, que são os de madeira, que são os mais caros. O plástico é mais barato. A madeira é o clássico, tá? E agora vão chegar de 29 a 31 postinhos de 5 metros. O nosso CPO aqui, o Vladimir, nosso pessoal aqui da região. Pra vocês terem noção, ó, isso que vocês estão vendo aqui, ó, vem cá, ó. Tudo isso aqui você vai acompanhar andando com luzes. Vai ser tudo acompanhado com luzes. Eu acho que são poucas praças na cidade de São Paulo que vão ter essa iluminação. Ou seja, porque a diferença da gente pros outros que falam, 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 é que nós somos de verdade. A praça vai ficar linda. E outra coisa, tem o Cachoródromo também aí. Um abraço. E outra coisa, tem o Cachoródromo também.